Polícia do Paraná aperta cerco a grupo criminoso com tecnologia de ponta. Em Santa Catarina, reajuste histórico para o magistério aprovado na Lesc. Nova rodovia vai mudar a mobilidade no litoral catarinense. Ligação paralela BR-101 promete conectar Joinville à grande Florianópolis. No Uruguai, eleições com clima tenso. Disputa pelo segundo turno está cada vez mais acirrada. Alerta nos Estados Unidos. Mais de 50 doentes e um a morte após consumirem hambúrguer no McDonald's. E ainda, governadores de direita reagem e recusam cobrança do novo DPVAT. Essas e outras notícias você confere agora no Pix News. Olá, seja bem-vindo ao Pix News, edição especial de sábado. Obrigado pela sua companhia. Já começamos falando sobre a aprovação realizada na Lesc, que é um projeto do Poder Executivo que reajusta as faixas da tabela salarial do Magistério Público Estadual, conhecido como a descompactação. Antes da votação no plenário, a proposta que entrou em tramitação na semana passada foi analisada em reunião conjunta pelas Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Educação e Cultura, que emitiram parecer favorável à aprovação da matéria. É a primeira vez desde a criação do Piso Nacional da Educação, em 2008, que uma proposta é apresentada para diminuir o problema do achatamento da tabela salarial dos professores de Santa Catarina. O governo estadual prevê um investimento de quase 530 milhões de reais para a implementação do projeto. O projeto tem como finalidade incentivar os professores a se capacitarem, a fazer pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado. Então, ao mesmo tempo que ele descompacta a folha, ele incentiva o professor a se aperfeiçoar, a buscar novos conhecimentos e, assim com isso, transmitir mais conhecimento para os seus alunos. Ao incentivar a capacitação dos professores, ao final, são os nossos alunos, nossas crianças, os nossos adolescentes que vão ter professores mais capacitados em sala de aula. Então, é a população que vai ganhar com isso, é a população catarinense que ganha com esse projeto. O objetivo do governo estadual é diferenciar os rendimentos dos professores conforme o tempo de serviço e a qualificação profissional, valorizando de forma justa e necessária os docentes. A nova tabela busca atender uma das reivindicações dos professores durante a greve realizada no início deste ano. Os salários serão divididos por nível de qualificação, alguns classificados em nove categorias. Os vencimentos vão de R$ 4.600,00 para quem tem ensino médio, até pouco mais de R$ 9.000,00 para quem possui doutorado, com valores retroativos a setembro deste ano. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina afirma que a proposta aprovada está aquendo solicitado pelos professores. Segundo o Sinti, o projeto define o piso nacional como um ponto de partida, mas não avança o suficiente na descompactação salarial, mantendo a diferença entre os salários iniciais e finais reduzida, tanto pelo nível de formação quanto pelo tempo de carreira. O governo apresentou um projeto que oferece reajuste e em alguns casos ainda não foram atingidos os trabalhadores 100%, temos trabalhadores que foram excluídos desse processo, então a nossa caminhada agora é na busca de uma carreira sólida que valorize principalmente formação, qualificação. Além da aprovação do reajuste, o governo também assumiu o compromisso de aplicar 100% do Fundeb na valorização dos professores a partir do ano que vem. O texto ainda passará pela votação da redação final, antes de seguir para a sanção do governador Jorginho Melo. Ainda em Santa Catarina, o governo estadual vai ampliar a rede de centros de inovação do estado por meio do programa SC Mais Inovação. O objetivo é gerar mais de 30 mil vagas no setor de tecnologia. Lançado nesta segunda-feira em Florianópolis, o programa pretende até 2026 fazer com que o setor alcance uma fatia de 10% do PIB catarinense e gere mais de 30 mil vagas na área, que já emprega atualmente 86 mil pessoas. Atualmente, o índice é de 7,5%. Santa Catarina tem uma rede de centros de inovação e que nós entendemos que podem entregar ainda mais para a sociedade. Desde que o estado faça a sua parte, fomentando, é isso que a gente está entregando hoje. Ações como a atração de investimentos, formação de capital humano, a melhoria da governança da rede de centros de inovação e, principalmente, a conexão entre setor produtivo tradicional e setor de tecnologia para que isso possa criar uma nova matriz econômica para o estado e que possa garantir, que é o grande propósito do governador, um novo ciclo de desenvolvimento porque, como diz o ditado, o que nos trouxe até aqui não é garantia que vai nos levar para o futuro. E esse é um pouco do propósito do governador quando apoia a ciência, quando apoia a tecnologia e quando apoia a inovação em projetos e programas como o que a gente está lançando hoje. A iniciativa vai ainda implantar até 2026 nove novos centros de inovação que se somarão aos 15 já existentes. Para 2025, já estão previstos pelo estado 24 milhões de reais em investimentos, 20% a mais do que neste ano. Uma atenção especialíssima para os centros de inovação. Nós temos 15 no estado, peguei alguns inacabados, estamos terminando. E a interligação deles com o mesmo desenvolvimento tecnológico e econômico a gente pode fazer com que o estado de Santa Catarina respire tecnologia, tecnologia e inovação. Então, esse decreto repassa recursos para que a gente consiga sustentar essa interligação que vai fazer com que todos os centros estejam interligados. E o ecossistema de tecnologia e inovação possa ser o carro-chefe, junto com a CATE, junto com a nossa Secretaria de Tecnologia e Inovação, administrado pelo FETR, para que a gente consiga, com as reitorias, com as universidades, com a Unesc, e com o sistema CAF como um todo, a gente possa transformar, erguer a régua de Santa Catarina na área de tecnologia e desenvolvimento regional. Para ampliar ainda mais a articulação entre atores envolvidos, como o estado, iniciativa privada, universidades e sociedade civil, o programa prevê a disponibilização de 21 agentes de inovação em todas as micro-regiões do estado. Esses agentes desempenharão um papel essencial ao indicar necessidades regionais e promover soluções inovadoras, conectando o potencial de cada área com as políticas de inovação do estado. Hoje, o governo do estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, lança mais um grande programa, que é o Santa Catarina Mais Inovação, e que terá as 14 universidades do sistema CAF como protagonistas na execução deste programa, que deve atingir as 21 regiões do estado, conectando toda a tecnologia e inovação que os centros de inovação já produzem àqueles outros locais do estado onde os ambientes de inovação ainda precisam ser mobilizados. Então, eu diria que é um programa estruturante numa nova fase da tecnologia e da inovação no estado de Santa Catarina. A Polícia Militar do Paraná localizou um grupo criminoso utilizando drones com câmeras térmicas após um roubo de um caminhão e o sequestro do motorista. O caso aconteceu entre os municípios de Açaí e São Sebastião da Amoreira, com início no domingo e desfecho na segunda-feira. Quatro suspeitos armados roubaram o veículo na cidade de Bandeirantes. Durante as buscas, a polícia identificou um Fiat Strada, que teria sido utilizado na ação criminosa e seguiu até a região de Jacutinga e Saltinho, onde foi registrada a tentativa de transbordo de carga. Após a abordagem, os suspeitos fugiram e se esconderam na mata. Com o apoio de várias unidades da PM, drones foram usados para detectar fontes de calor na vegetação. Os criminosos resistiram à rendição, confrontaram os policiais do COI e foram mortos no local. O motorista do caminhão foi encontrado com vida, mas apresentava ferimentos leves. Foram recuperados dois caminhões, um veículo e caixas de cigarros contrabandeados, além de armamentos, incluindo uma submetralhadora e uma espingarda calibre 12. O Paraná decidiu não incluir a cobrança do novo DPVAT no IPVA no licenciamento de 2025. A medida ocorre após o questionamento não esclarecido pela Caixa Econômica Federal e acompanha movimentos de outros estados que também rejeitaram a cobrança. O governo do Paraná anunciou que o novo seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidente de trânsito, o SPVAT, recriado pela Lei Federal Complementar nº 207, não será cobrado junto ao IPVA e ao licenciamento de 2025. A decisão foi tomada após dúvidas sobre a implementação do seguro não serem sanadas pela Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão do SPVAT. A Caixa agora terá que definir uma nova forma de cobrança no Estado, que possui mais de 8,5 milhões de veículos ativos. O diretor-presidente do Detran paranaense, Adriano Furtado, afirmou que a decisão no Estado foi tomada para evitar a sobrecarga no início do ano, quando o IPVA e outras despesas já comprometem o orçamento das famílias. Nós fomos procurados pela Caixa Econômica Federal para retomar esta cobrança junto com as demais taxas do Detran e nós tivemos um posicionamento contrário, especialmente porque eles querem realizar essa cobrança já no início do ano e nós sempre colocamos as cobranças administrativas referente ao licenciamento no segundo semestre. Isso para viabilizar as condições do contribuinte nos compromissos de início de ano. Então, o Estado do Paraná não realizará a cobrança do SPVAT e a Caixa Econômica terá que adotar outros meios para providenciar essa cobrança prevista em lei. A medida acompanha a recusa de outros estados, como São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Goiás, que também se negaram a incluir o SPVAT nos tributos estaduais por considerarem que isso geraria impacto no orçamento dos motoristas. Governadores de perfil alinhado à direita, como Ratinho Júnior e Tarcísio de Freitas, vêm se posicionando contra a cobrança do SPVAT desde a recriação em maio de 2024. O governo de Santa Catarina apresentou uma nova alternativa que pretende resolver o problema de mobilidade na região mais populosa do Estado, uma nova via que deverá ligar Joinville à Grande Florianópolis. Este foi o primeiro passo para o desenvolvimento de uma nova solução que poderá resolver os constantes congestionamentos entre Joinville e Biguassu. Além de ser um grande polo industrial e turístico, a região abriga 60% da população catarinense, que quase todos os dias enfrenta filas na BR-101. O governador Jorginho Melo autorizou o início dos projetos para a construção de uma rodovia paralela à BR-101, no litoral norte catarinense. Que hoje colapsou o Vale do Itajaí, colapsou. Então envolve todo aquele cinturão de empresas que produzem, praias, cidades que são referência, Itapema, Balneário Camburu, Itajaí, enfim. Então é uma necessidade. Lógico que é um projeto ambicioso, um projeto de seis pistas, três que vão, os três que vêm. E na realidade, a expectativa que a gente tem é que nós encontremos parceiro para um projeto que vai ultrapassar 7 bilhões de reais. Então a rodovia paralela efetivamente é um pleito do nosso sistema, até porque o impacto que nós temos hoje é de mais de um bilhão de reais por ano em ampliação de custo, por perda de produtividade e aumento de consumo. E nós que desenvolvemos a nossa atividade sobre rodovias. Eu sempre tenho comentado também que Santa Catarina corre sério o risco de ter uma limitação do seu crescimento econômico por falta de infraestrutura. Neste primeiro momento, foi autorizado o início da fase de planejamento detalhado, incluindo estudos de impacto ambiental e definição dos traçados técnicos. A obra será definida em cinco lotes e os estudos devem ser realizados em quatro deles, que vão de Joinville até Itajaí. A previsão é que a construção do corredor litorâneo norte tem início após a conclusão dos projetos e a liberação das licenças necessárias. Esse primeiro segmento que vai de Joinville, passando ali na 108, sentido agora a Mirim, que vem até Antônio Raio, são os primeiros quatro lotes que a gente vai dar a hora de serviço hoje. O quinto lote, ou seja, a gente tirou os outros três lotes, transformando um só, que é o lote que vai da 486, ou seja, da Antônio Raio, até o contorno de Clarenópolis, ali em Viguaçu. O objetivo é a gente poder dinamizar. O contrato para a execução dos projetos é de 24 meses, que a gente solicitou às empresas que puxem esse prazo para 18 meses. Com o objetivo de nós, pelo menos até o primeiro semestre de 26, a gente possa colocar, então, esse projeto no mercado. Vai ser uma PPP. Nós vamos fazer, o governo paga os projetos, tudo, e depois vamos colocar no mercado para investidores virem para Santa Catarina investir. E vai ter investidor que queira vir fazer essa estrada. E claro que vai cobrar pedágio. Nós vamos cuidar, porque vai ser uma estrada nova, uma alternativa, uma estrada que vai ter um tráfego muito grande. O corredor litorâneo norte, chamado também de Via Mar, será viabilizado por meio de parceria público-privada. A previsão é que sejam investidos cerca de 7 bilhões de reais nesse novo trecho. A extensão total da rodovia, que se inicia em Joinville, na entrada da BR-101, e segue até Viguaçu, na entrada do contorno viário da Grande Florianópolis, será de mais de 145 quilômetros. O projeto inclui pelo menos um túnel duplo, dois viadutos e dez pontes. E você vai ver depois do intervalo. Uma pessoa morreu e outras dezenas foram intoxicadas nos Estados Unidos após consumirem hambúrguer no McDonald's. E você vai ver também. Faltam poucas horas para as eleições no Uruguai e a disputa está acirrada no país vizinho. É logo depois do intervalo. Voltando já. Aniversário da Hora Comprão. Toda hora tem premião e muita promoção. São meio milhão em prêmios. Compre e concorra. Alcatra com uma minha avaco, R$ 29,90 o quilo. Brama Chope, 269 ml, R$ 2,49. Se beber, não dirija. Açúcar, doce e açúcar cristal, R$ 5,00, R$ 15,99 no Clube K. Arroz Bontraz Branco, R$ 5,00, R$ 21,79. Mescal, leve mais, pague menos. R$ 370 gramas, R$ 6,89. E Lava Roupas Girando o Sol, sachê, R$ 4,00, R$ 21,99. Prão, prão, prão. Melhor preço é no Comprão. Eu precisei me operar. Ainda bem que eu estou em Santa Catarina. Aqui, quem precisa tem atendimento na saúde. Investindo em profissionais e estrutura, o governo do estado está trabalhando e reduzindo as filas das cirurgias e está melhorando os hospitais em toda a rede estadual, numa ação como nunca se viu antes. Assim é Santa Catarina, um lugar que faz mais pelas pessoas, porque faz mais pela saúde. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta. Uma pessoa morreu e dezenas adoeceram nos Estados Unidos devido a um surto de uma bactéria ligada a hambúrgueres servidos na rede McDonald's. Segundo os Centros para o Controle e Prevenção de Doenças, os casos estariam ligados a hambúrgueres servidos na rede McDonald's, conhecidos como Quarteirão. O surto começou no fim de setembro e se estendeu a dez estados do oeste, com a maioria dos 49 casos concentrados no Colorado e em Nebraska, segundo a Agência de Saúde. A ação da rede de lanchonete caiu mais de 8% em Nova Iorque nas negociações posteriores ao anúncio. Dez pessoas foram hospitalizadas, incluindo uma criança. Uma pessoa idosa morreu no Colorado, informaram os centros. Todas as pessoas afetadas eram portadoras da mesma cepa da bactéria e relataram ter consumido o sanduíche Quarteirão antes de apresentarem os sintomas. Embora ainda não tenha sido identificado o ingrediente que causou o surto, autoridades se concentram na cebola e na carne que foram recolhidas das lanchonetes nos estados afetados. Em uma mensagem de vídeo, Joe Erlinger, presidente nos Estados Unidos da rede de lanchonetes, disse que a segurança alimentar é muito importante para todos no McDonald's. Ele disse ainda que a rede tomou medidas para retirar de forma proativa as cebolas fatiadas que são usadas no quarteirão em alguns estados. Também tomaram a decisão de retirar temporariamente o hambúrguer dos restaurantes em determinados estados. Os centros de prevenção de doenças recomendaram aos clientes que consumiram o sanduíche e tenham apresentado sintomas de intoxicação, como diarreia, febre e vômitos, que procurem um médico. Esses sinais costumam aparecer três a quatro dias após a exposição à bactéria e a maioria das pessoas se recupera em um prazo de cinco a sete dias sem tratamento. Alguns quadros, no entanto, podem exigir internação. O Uruguai vai realizar eleições amanhã para eleger o futuro presidente e renovar o parlamento. A disputa parece acirrada e a expectativa é que a decisão seja feita apenas no segundo turno. Os uruguaios vão às urnas em 27 de outubro para eleger o sucessor do presidente Luiz Lacalipou, além de renovar o parlamento. Os eleitores estão preocupados com questões como economia e segurança para o futuro do país. O Uruguai está precisando de muitas coisas, honestamente. Entre os salários aumentando ou mesmo não aumentando tanto, mas pelo menos que as coisas diminuam um pouco porque está custando muito para o povo. Acabei de chegar do exterior e descobri que a água custou 80 pesos. Realmente, acho que todas essas coisas deveriam mudar. Bem, segurança principalmente e mais oportunidades para os jovens. A disputa presidencial parece encaminhada para um segundo turno em novembro. Com apelos à continuidade por parte da centro-direita e compromissos de mudança por parte da esquerda, o Partido Nacional, no poder, e a oposição Frente Ampla encerraram a campanha na última terça. Segundo a última pesquisa da consultoria Cifra, o favorito com 44% das intenções de voto é o candidato da Frente Ampla e Amandu Orsi. O discípulo do ex-presidente Pepe Mujica promete crescimento econômico, estabilidade, proteção social, segurança e transparência. Já o representante do Partido Nacional no poder, Álvaro Delgado, iria para o segundo turno na segunda colocação com 23% dos votos. Ele encerrou a campanha com a promessa de um segundo andar de transformações. O terceiro em intenção de voto é Andrés Orreda, do tradicional Partido Colorado e que se apresenta como representante da nova política. Também neste domingo, aqui no Brasil, ocorre o segundo turno nas eleições municipais 2024. Eleitores vão às urnas votar aos cargos de prefeito e vice-prefeito em 51 cidades brasileiras. Em Santa Catarina, nenhum município do Estado terá nova votação. Para eleitores que precisam votar, mas estará fora da zona eleitoral no domingo, terá que justificar a ausência. A justificativa pode ser feita no próprio dia da eleição, pelo aplicativo e-título. Se não tiver acesso ao aplicativo ou preferir justificar o voto presencialmente, é só comparecer a um dos cartórios eleitorais ou posto de atendimento instalado pela Justiça Eleitoral. Esses locais vão funcionar no domingo das 2 horas da tarde até as 5 horas da tarde. Depois das eleições, o eleitor terá o prazo de dois meses para justificar a ausência do pleito. Mais informações também no tre-sc.jus.br. Lebron James e Lebron James Jr. se tornaram a primeira dupla de pai e filho a atuarem em um jogo oficial da NBA. Lebron James fez história novamente. Na noite de terça-feira, ele entrou em quadra com Brony, o filho mais velho, e os dois se tornaram a primeira dupla de pai e filho a atuarem juntos em um jogo oficial na NBA. Lebron, aos 39 anos, e Brony, de 20, se encontraram na quadra faltando 4 minutos para o intervalo do jogo de abertura da temporada do Los Angeles Lakers, que derrotou o Minnesota Timberwolves por 110 a 103. Na primeira fileira, estavam a esposa de James, Savannah, e os dois irmãos de Brony, Bryce, de 17 anos, e Zuri, aniversariante do dia. A noite também foi de outro recorde para o King James. O jogador igualou o recorde de 22 temporadas em atividade, título que era ocupado por Vince Carter. Lebron, o maior pontuador de todos os tempos da NBA, sempre manifestou o desejo de dividir as quadras com o filho mais velho, que estreou na competição pelo time de Los Angeles. Brony jogou apenas três minutos e não pontuou. Lebron terminou a partida com 16 pontos, quatro rebotes e quatro assistências. O menino da Alemanha de três anos vem sendo considerado um mini Picasso. Ele se encantou pelos pincéis e não para de produzir quadros que ganharam exposições e já estão sendo comercializados. Ele ainda usa fraldas, mas se tornou uma estrela do Instagram e do mundo da arte em poucos meses. O sucesso é tão grande que alguns veículos de imprensa da Alemanha lhe deram o apelido de mini Picasso, um dos artistas mais importantes do século XX e fundador do cubismo. Quatro semanas se passaram e depois disso ele tinha mais de 10 mil seguidores. Os primeiros pedidos de galeria, os primeiros pedidos de vendas. Laurent, um menino alemão de três anos, pinta telas quase sempre maiores do que ele no ateliê localizado no canto da casa, no sudoeste da Alemanha. Com pincéis, rolos e às vezes simplesmente com os dedos, desenha artes abstratas e coloridas. Uma paixão que descobriu há um ano quando passou as férias em um hotel que tinha um ateliê. Quando chegamos em casa, o que realmente aconteceu foi que Laurent só queria pintar. Pintar, pintar, pintar. O tempo todo. Achamos que poderia diminuir o ritmo quando saíssemos do hotel, mas não foi o caso. Os pais decidiram criar um pequeno estúdio e compraram para ele algumas telas e tintas. O interesse da imprensa e das pessoas por fotos e vídeos do menino e as obras dele na internet logo despertaram o olhar de galerias. O pequeno menino prodígio tem agora 90 mil seguidores somente em uma rede social. Quase tudo está vendido no momento. Há quadros que não estamos negociando, como o seu primeiro trabalho ou seus quadros favoritos e as obras que gostamos particularmente. Eles não são vendidos, mas a maioria já foi. Há sempre novos porque ele está constantemente produzindo ou pintando. compradores de todo o mundo deram lances de até centenas de milhões de euros pelas obras em um leilão que ocorreu no final de setembro. Ainda é muito cedo para bater o martelo sobre o destino de Laurent no mundo das artes. O certo até agora é que o menino se diverte e ainda faz um pezinho de meia para o futuro. Um mural gigante com cinzas da floresta amazônica leva a luta ambiental ao centro financeiro do país. A obra do artista Mundano busca conscientizar sobre o desmatamento. Enquanto o Brasil enfrenta uma das piores temporadas de queimadas já registradas, a arte do país chama a atenção para a luta ambiental. Um mural gigante foi inaugurado no centro financeiro de São Paulo. A obra foi pintada com cinzas da Amazônia e de outras áreas desmatadas para o avanço das plantações de soja, como o Cerrado, a Mata Atlântica e o Pantanal. Também foram usadas lamas de localidades do Rio Grande do Sul devastadas pelas enchentes históricas de maio associadas às mudanças climáticas. O autor da obra é o artista e ativista Mundano, conhecido por intervenções de rua em favor de causas sociais e ambientais. As vezes uma imagem dessa tem o poder de tocar as pessoas e criar uma mudança muito mais forte. Então aqui a gente só tem pigmentos naturais ou de crimes ambientais que aí sou eu também querendo reduzir o impacto do meu trabalho. Instalado em poucas quadras da Avenida Paulista com quase 1.600 metros quadrados, o mural é um dos maiores da América Latina, segundo o artista. Então, costumo dizer que essa é uma pintura feita com vários tons de brasis. Cada lugar do Brasil está aqui de alguma forma representado. A imagem retrata a ativista indígena Alessandra Munduruku, que denunciou a empresa Cargill, líder mundial do agronegócio, como uma das principais responsáveis pelo desmatamento no país. Segundo Mundano, o principal objetivo do mural é exigir que a família Cargill cumpra a promessa de eliminar da cadeia de suprimento dela até 2025 os produtos provenientes do desmatamento. Mais de 40 pássaros de diferentes espécies foram registrados do Habitat Natural para compor uma versão singular do hino da Colômbia, país com maior biodiversidade de aves do mundo e que abriga a COP16 até o dia 1º de novembro. Uma iniciativa singular trouxe o canto da natureza para dentro da COP16 que está sendo realizada na Colômbia. Mais de 40 pássaros de diferentes espécies foram registrados no Habitat Natural para compor uma versão do hino do país sul-americano que tem a maior biodiversidade de aves do mundo. e a captação de sons ainda envolveu outros animais. Para a produção do hino temos cerca de 41 espécies entre anfíbios, mamíferos, cetáceos e insetos, os ruídos do mar, dos riachos, dos rios, do trovão, certo? Tudo isso compõe esta obra musical que é o que nos rodeia. Junto a uma equipe de biólogos, o produtor musical Miguel de Narvaez viajou durante dez dias pelas regiões do Caribe, Pacífico e alguns outros locais para registrar com microfones muito sofisticados a antologia de sons. Levou mais de um mês para realmente encontrarmos as notas exatas que precisávamos para ter o hino nacional. Não apenas as notas dos pássaros e mamíferos ou dos ambientes, mas também para soar natural, para soar orgânico, para soar como nossa biodiversidade. O governo da Colômbia também lançou recentemente uma canção para a cúpula que canta o lema de paz com a natureza ao ritmo de marimba, tambores e outros sons do Pacífico colombiano. A composição do hino dos pássaros foi veiculada por algumas emissoras de rádio antes da abertura da COP16 que ocorre na cidade de Cali até 1º de novembro. Parte dos nossos princípios, quando fomos fazer o hino, incluindo a campanha gráfica, era justamente colocar esses cidadãos da natureza como protagonistas. O que são na diversidade da Colômbia? Queríamos que fossem vistos, observados, ouvidos no ambiente natural, o que também é muito importante. Segundo o Fundo Mundial para a Natureza, a Colômbia tem a maior diversidade de pássaros do mundo. Ao todo, são 1.935 espécies de aves identificadas até agora. Nada mais justo do que dar voz ou canto ao som desses belos animais. O Grupo COC inaugurou nesta semana a terceira loja em Itajaí, no litoral norte catarinense. Agora, a cidade passa a ter duas lojas da bandeira Comprão. Um momento aguardado há meses pelos moradores do bairro Espinheiros em Itajaí, que viram o prédio ser construído e agora puderam conferir de perto as ofertas de inauguração da loja número 74 da maior rede de supermercados de Santa Catarina. Estou amando as promoções, está ótimo. Está achando os preços? Bem bom. A nova loja na modalidade atacarejo permite aos consumidores preços especiais e também aos comerciantes reporem os estoques. Rogério aproveitou as ofertas do setor de bebidas. Tem uma convenienciazinha. E aí aqui no COC você encontra para repor a mercadoria? Para mim é repor meus estoquezinhos, aí é reabastecer meus estoquezinhos sim. Os preços estão bons? Excelente. Vamos todo mundo aproveitar. Com quase 13 mil metros quadrados, a nova loja chega como mais uma opção aos moradores de Itajaí, que já conhecem a marca e agora contam com a segunda loja da bandeira Comprão. A bandeira atacarejo ela vem entrando cada vez mais nos bairros e cidades menores para ficar próximo dos consumidores, próximo dos clientes. Então hoje com a complexidade de transporte, de trânsito, quanto mais próximo a gente estiver dos consumidores, mais sucesso tem a loja mais agradável para o cliente. E essa é uma loja que o cliente se sente agradável dentro dela. Então o Grupo COC vem melhorando a loja a cada inauguração. Nós procuramos fazer uma loja agradável que tenha muita competitividade. Então quando você consegue juntar competitividade com o momento de compra agradável com vários setores como nós temos, temos uma área grande do setor de perecíveis, é isso que o cliente procura, um setor de hortifruti, açougue, padaria com competitividade. E a gente está conseguindo fazer isso, por isso que a gente vem crescendo e tendo esse sucesso. Com essa terceira loja na cidade de Itajaí o Grupo COC se fortalece na região norte do estado onde tudo começou. Oportunidade para os consumidores e também para quem está em busca de emprego. Nós aqui geramos diversas oportunidades, oportunidades também para quem já estava dentro de casa e cresceu com a gente e outras pessoas que não ainda haviam trabalhado e começaram a trabalhar. E além disso, em toda a rede com essa expansão a gente gera muitas oportunidades, principalmente agora nós temos vagas no bairro Ressacada aqui em Itajaí. também estamos com o processo seletivo em Camboriú para a nova unidade e aqueles que tiverem interesse em fazer parte do grupo basta comparecer em uma de nossas lojas em horário comercial de segunda a sexta-feira procurar o nosso RH com documento com foto para participar do processo seletivo. São diversos benefícios agora no fim do ano a gente ainda tem muitas outras oportunidades e benefícios exclusivos para esse momento contratos diferenciados enfim então venha conhecer aí também um pouquinho das nossas oportunidades e fazer carreira com o Grupo Coque que gera tanta oportunidade para quem tem interesse de crescer. O plano de expansão da rede em Santa Catarina não para até o final do ano mais seis lojas das duas bandeiras serão inauguradas. A gente prepara uma loja uma loja grande como essa de Itajaí a segunda do Comprão terceira do Grupo Coque na cidade e sempre uma loja cheia cheia de ofertas cheia de novidades um bom atendimento e muitas oportunidades para os nossos clientes. O Coque é uma empresa que está em franco crescimento nós ainda temos mais seis lojas para inaugurar esse ano vamos fechar o ano com oitenta lojas no ano que a empresa completa trinta anos é um ano super decrescimento e a gente está comemorando tudo isso os trinta anos com inauguração de oitenta lojas que a gente vai fechar o ano de dois mil e vinte e quatro. E o Pix News de hoje fica por aqui obrigado pela sua companhia e lembrando que segunda-feira tem mais o Pix News vai ao ar ao vivo de segunda a sexta-feira a partir das oito horas da noite mais notícias também no nosso site pixtv.com.br um bom fim de sábado para você e um ótimo domingo Pix TV é conteúdo todo dia e um ótimo domingo Legenda Adriana Zanotto